Fala aí meus amigos com vocês, eu sou o Litor Ruiz, esse é mais um vídeo aqui no canal e gente, hoje eu tô aqui com o Pedrinho. Salve, salve, tropinha. E olha o que eu comprei pro vídeo. Mano, como sempre você vai fazer uma armada, né Leila? Será que ele vai gostar? Mano, ele vai amar, tipo, eu acho que a gente homem nunca espera ganhar uma flor. É, é mais mulher que ganha mais flor, então hoje a gente tá aqui em BC Balneário Camboriú. Dando uma voltinha. Dando uma voltinha, mas a gente já tá voltando pra casa e eu tô pensando em dar a flor lá em casa. Você tá pensando não, você vai dar a flor lá em casa. Eu vou dar a flor. Porque, meu, aqui em Balneário, pra quem nunca teve a oportunidade de conhecer e ver como que é aqui, mano, olha isso. É barulhueiro, cidade não para. Cidade é realmente muito boa. E hoje a tarde? Espera que você tá num lugar mais iluminado, com menos barulho e é isso, mano, eu acho que ele vai gostar. Eu, se eu ganhasse uma flor, eu ia ficar de cara, porque, mano, quem ganhar... A gente, homens, é o nosso papel dar flores pras mulheres. É uma forma de mostrar amor, né Leila? Fala tudo, fala tudo, fala tudo. Então, tipo, se eu ganhasse uma flor, eu ia ficar muito feliz, juro. Porque eu não estaria esperando nunca. Eu ia amar ganhar uma flor. Então, hoje, eu vou dar uma flor pro Vini. O Vini, ele tava lá pra frente. Eu falei pra ele ir, porque eu queria gravar essa daqui pra vocês. Pra vocês ter uma base que eu comprei, uma flor pro Vini. Eu tenho certeza que ele vai gostar. E eu tô muito animada mesmo pra dar essa flor. Tipo, eu tô já sem reação. Mano, ele vai amar. Ele vai ficar de cara, tipo, mano, uma flor. É, então, como o Pedro falou, tipo, homem... Você tá inventando os papéis. Exatamente. Essa que é a realidade. Como o Pedro falou, homem tem que dar flor. Mas eu vou ser a contrária. Eu, Letícia Ruiz, vou dar flor pro Vini. Eu acho que ele vai amar. Mas, enfim. A gente tá indo pra casa agora. E tô muito animada. Eu quero ver muito a reação do Vini. Vocês não tão entendendo isso. Mas, vamos aproveitar aqui por enquanto. Eu não posso aparecer com essa flor de jeito nenhum. Já esconde aí nessa blusão aí. É, eu acho que eu vou colocar dentro da sua blusa. Fechou, então. Pra ele não ver. Ele tem que ver só lá na casa. Mas, enfim, gente. Cumpri a flor pro Vini e eu vou gravar a reação dele. Dando uma flor pra ele. Eu acho que ele vai amar. Ó, seguinte. Tem que contar uma coisinha. Eu acho que ele vai gostar. Ai, meu Deus. O que é? Meu Deus, amor? Ó, quando eu chegar em casa... Ó, claro. O que que eu te pegava? Meu Deus, o meu pneu é muito louco. Ele me abraçou fora que não conhece. Ah, não, gente. Eu fui tentar me abrir com o cara. Ele tá ali se abrindo enquanto acessou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ô, notícia, é um namorado, você arruma. Ei, é um namorado que eu me louco. Ei, 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 ei. É o cara que ficou me atrás da armada, velho. Ah, caralho. Que cara é esse? Ó, mas, seguinte. Voltando à conversa aí. Porque você abraçou outra pessoa. O que é isso? Ah, eu não podia abraçar o Mário? Eu tô brincando. Eu tô brincando. Eu tô brincando. Olha esse carro. Um dia eu vou ter um carrão assim, esportivo. E eu vou estar do seu lado. Exatamente. Ai, caramba. Vou trocar o C.A. Aqui, o P.A. Eu comprei um negocinho pra você e quando chegar em casa eu vou te mostrar, viu? Não, eu quero ver agora. Não, agora não. Eu já vou gritar. Agora não. Tá maluco? Tá com o barulho, hein? Tá, você quer lá? Aqui, sei lá. Jogou pra lá? Jogou pra cá. Jogou pra lá? Ó, o povo, dá boa noite pra todo mundo. Então vai, tá. Deus bençoe. Olha o seu Chico. Olha o seu. Olha. 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 Mal demais. Mal doendo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O que que tá acontecendo? O que que é isso, cara? O que que tá acontecendo? Ah, caramba, bagulho. O que a gente ia comer agora? O que 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 tá acontecendo? Ai, meu Deus. É, gente. Chegamos aqui na casa, finalmente. Sério? Normal, né? Ai, meu Deus. E eu também não consegui. Calma. Calma, vai, 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 vai. Fechou o pé aqui. E pá. Aí, pronto. Eu ganhei uma rosa. Tchim, você ganhou, Dini. Você também tá com a rosa. Irmão do Vini. Sério, é que... Eu consegui estar com essa rosa, Dini. Você ganhou do Vini? É que essa rosa, eu vou dar pro Vini. Tá ligado. Você vai dar? Eu vou dar pro Vini. Vai ser uma coisa mais diferente, entende? E eu vou fazer isso agora, eu acho. Eu tô muito nervosa. Eu quero ver muito a reação dele. O João que te deu isso. E como que foi? Explica pra mim rapidão. Ele me deu, eu fiquei com uma vergonha, né? Mas, tipo, me deu e fiquei muito feliz. Olha o olho dela, brilhado. É, tá toda apaixonada. Não, não apaixonada, né? Vocês estão se conhecendo, você acha ele bonitinho. Eu acho ele bonito, mas ainda tem a questão com o Vitor. É, tem do Vitor, né? É, tem uma dor, né? É, tem uma dor também. A dor tá muito estranha, na verdade. A dor tá muito estranha. Eu não tô entendendo por que a dor tá assim. Então, gente, eu vou esconder a rosa atrás de mim, porque não tem outro lugar pra esconder. E é isso, bora. Quero ver a reação de todo mundo. Ô, Vinho, você tá culpadinho? Você tá comendo? Você tá comendo? Ah, você tá comendo. Eu tô falando pra você. Você tá comendo? Não, eu tô... Ó, eu tô... Ah, que... Você é muito tonto. Ei, lembra que eu te falei? Eu só tinha uma surpresinha pra você. Eu quero já, tipo, já te dar agora, senão... Eu não vou ter outra oportunidade pra te dar. Tá, tá todo mundo aqui. Eu quero todo mundo vendo também. E... Eu não queria, não. Eu queria que fosse em um lugar. Eu queria que fosse em um lugar estivado. Quer ir agora, então? Cortinho. Não, não, não. Quero ver. Quero ver. Não, mas por onde é seu, então? Se ele quer um lugar privadinho, eu vou ter um lugar privadinho pra ele. Então, vamos pro quarto. Vamos pro quarto, ó. É brincadeira, é brincadeira, cara. É brincadeira, é brincadeira. Eu só quero conversar num lugar mais privado, meu. Meu Deus. Vou acender aqui a luz pra nós. Pra gente conversar tudo. E eu tô um pouquinho nervosa. Sendo bem sincera, eu tô um pouquinho nervosa. Mas eu acho que você vai gostar e eu quero que você... Ai. O que que você fez? Alguma coisa me pinicou aqui, ó. Fui eu que te piniquei? Não. Ó. Ah. Quer? Tira a zóia. Não vou te dar mais um presente. Não vou te dar mais um presente. Vai ficar assim sempre... Ai, cara tonto. Ó, Beni, seguinte. Eu quero te falar uma coisa. Sabe que eu gosto muito de você? A gente não tá junto, mas... A gente não tá ficando nem nada do tipo. Mas eu queria dar esse presente pra você, porque você é uma pessoa muito especial pra mim, sabe? Eu queria te dar esse presente porque... Eu gosto de você, tudo. Começa com que letra? Não vou falar. Mas começa... Oi! Não vou falar, você vai vir já. Mas começa com F. F? F. Você não acha? Você não vai nunca imaginar isso, porque quem dá esse presente é o homem que dá pra mulher. Fanta. Fanta, mas eu não gosto muito de fanta. Eu gosto de coca. Mas isso... Tipo, não é o que eu tô falando. Já sei. A foca. É, a foca tá lá no mar mesmo. Vai lá no mar pegar a foca. Ai, meu Deus do céu. Você é muito lerdo. Tá. Tá, mas tipo assim, esse presente quem dá é o homem. Então eu acho que você vai ficar bem surpreso com esse presente. O homem que dá o presente você tá? Exato. Então eu acho que vai ser... Mas pera, então você é homem agora? Eu verei homem, então. Ah, mas agora o que eu vou fazer? Você não vai fazer nada. Você vai ficar comigo travesti. Tô brincando. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Mas tá, sem relação. Feche o olho. Feche o olho. Tá com o olho fechado? Não, não. Tá aberto. Então tá bom. Deixa esse olho aberto, então. Não, tô brincando. Vai, feche o olho agora. Agora é sério mesmo. Amém. Feche o olho. Isso. Fechadinho. Deixa eu pegar aqui o presente. Não abre, não abre, não abre. Um, dois, três e... Pode abrir. Não. Você sentiu medo. Eu vou adivinhar na... Tá, no toque. Calma, fica tranquilo. Não, né, por favor. Não, não é bicho, não é bicho, não é bicho, não é bicho. Não é trollagem, né? Você sabe se for um barato você chutando. Todo mundo tá na minha frente, né? Tá, tá, tá. Você sabe se for um barato você chutando. Não é bicho, parece que é um bicho. Tipo, é um plástico isso. O que você tá relando é um plástico. Você sabe dar um plástico? É a proteção, nego. É a proteção do que tá vindo. Exato. O que você acha que é? Ó, soltei. Soltei, tá na sua mão. Você tá segurando. Quer abrir o olhinho? Vai, pode abrir, pode abrir. Tá com essa aqui? Vai, abre o olho, por favor. Nossa, torceu, minha flor. Você combinou com o meu irmão, né? Eu te dou uma dessa pra Ana Júlia. É, a Ana Júlia falou pra mim. Eu fiquei assustada. Eu fiquei, meu Deus, eu não acredito. Mas tem que ir pro meu flor. Eu acho que foi eu, foi você agora que você amassou. Nossa, ela é muito lindinha. Mas assim, era pra mim te dar uma flor. Não, mas eu queria te dar uma flor porque é uma coisa diferente, eu acho, na minha opinião. Tá bom. Porque, ó, foi assim, deixa eu explicar rapidinho como foi. Eu vi uma moça lá. Ai, meu Deus. Corta essa parte aqui, fica aquela parte bonitinha. Isso. Ai, meu Deus, não vi isso. Eu não vi isso. Finge que eu não vi. Finge que eu não vi. Eu quero ver a palha. Que linda. Ai, que bom amor. Que linda. Ai, meu Deus. Que cheirinho. É, muito bom cheirinho. Ó, foi assim a história. A moça tava passando. É. Lá em BC. Aí eu aproveitei. Eu falei assim, moça, moça, moça. Vem cá que eu quero comprar um negócio. Que se chama flor. E meu irmão já aproveitou e comprou junto. Ele foi safado. Ele comprou primeiro, eu acho que eu. Eu nem vi ele comprando. Mas... Meu irmão, será que vai dar ele, Ana? Porque ele comprou flor sempre pra ele. Então, se você comprou uma flor, é porque você gosta de mim. Se ele comprou uma flor, é porque o que que ele tem com ela? Tá sentindo algum sentimento? Eu não sei. A Ana, a gente não fala. Sentindo alguém sentindo. Tá sentindo algum sentimento? Pô. Eu não sei explicar. Mas, tipo, eu acho que eles estão, tipo, se conhecendo. A Ana falou. Eu gostei. Você gostou? Dá um beijinho. Um beijinho não. Não é um abraço. Ué? Que beijo. Porque beijinho a gente não se dá ainda. A gente tá... Já sabe, né? Se a gente voltar. Vai ser outra coisa. Vai ser outra... Eita! Ué, se a gente voltar vai ser outra coisa. Mas eu tô obrigada a te dar um beijinho. A gente precisa se beijar. Tá bom? Pernudo. Mas você gostou? O que que tá acontecendo aí? O que que tá acontecendo? Ele gostou! Ah! Que bonitinho! Eu também ganhei do seu irmão. Eu vou te dando rosa. O que que você acha sobre isso, Vinícius? Eu tenho nada do caralho. Eu também tô de olho em você. Eu também tô... A Dur, sabe quem deu falando pra Ana? Tô brincando. Ninguém. O João deu. Tá. Nossa, a dor é? Nossa, sim. Mas tá bom. Não, por favor, não estraga o meu romance. Eu te dou pras coisas melhores. Ai, nego. Ai, por favor. O que importa não é o valor. O que importa é o sentimento e o carinho que a pessoa tem, tá? Exato. É o carinho que a pessoa tem. É que você nem sabe o tanto de coisa. Então você... Não é o tanto de coisa, eu já disse. O sentimento, o carinho que importa não é o valor e o tanto de coisa que você dá pra uma pessoa. Tomou! 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 Ô, 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 ô. Mas tá, por favor, você pode se retirar do quarto rapidão? Vai, basta! Vai, basta! Tem medo, nego. Tem vida. Vai. Ai, vai se piar, meu Deus. O que que é isso? Mas tá bom. Deixa eu terminar esse vídeo pra gente ficar junto tudo. Você gostou da flor? Tô saindo. Tô brincando. Não vou fazer isso pra nós. Por que vai ser ruim se a gente fazer isso? Você sabe que não é o momento certo, né? Acho que não vai ser ruim. Não é o momento certo, Vini. A gente já conversou sobre isso, pô. Ah, você tá falando, eu tô falando. Então tá bom? Tô, Vini, né? Fazer assim na câmera aqui, ó. Que coisa? Tá? Tenta muito. Você gostou? Muito. Então tá bom. Você é muito importante pra mim, juro. Oh, fofinha, fofinha, fofinha. Quer namorar comigo? É. Oh, imagina eu faço um pedido desse. Será, hein? Será? Será? Não sei. Sei de nada. Não vai ser bom. Você gostou? Agora eu só mando assim, pai, ó. Então vai lá. Simblinho da Lulu pra cá. Ah. Não, vou pôr aqui com a Lulu, mano. Então vai. Ó. Meninas, não olhe essa parte. Ah, calique. É. Eu tô tampando, fique tranquilo, fique em paz. Vocês têm uma flor? O namorado de vocês deu uma flor pra vocês? Ah. Não. Que a minha não pra me dar uma florzinha. Tá bom. Tchau, 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 tchau. Deixa o forte que eu vou falar com a galerinha aqui. Vai. Ui. Vai. Enfim, gente, fiquei muito feliz que o Vini, ele gostou muito da flor. Realmente, eu tô completamente apaixonada. Só que como ele falou do beijo, eu não dei o beijo nele, porque eu acho que não é o momento certo da gente beijar tudo, senão vai ser uma coisa muito pesada. E de namoro também, eu acho a mesma coisa. Mas, tipo, só acho que não é muito certo agora. Mas eu só queria dar a flor pra ele, pra ele ver o meu amor por ele, que eu tenho ainda. Então é isso, gente. Vou deixar o vídeo pra aqui. Eu fiquei muito feliz mesmo com a reação dele. E é isso, valeu, falou e fui!